Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart, e cá estamos nós, estamos, estamos nós aqui novamente com o Lego Batman, continuando aqui, deixa eu ir até lá os vilões, espero que não trave o jogo, porque né, sempre quando fica essa tela preta, carregando, carregando e nunca carrega, é rezar para não travar, não travou, então bora, tem umas coisas que eu queria falar para vocês nesse vídeo, eu vou falando, eu vou falar durante a gravação aqui, cara o fio aqui está me incomodando, vamos lá, deixa eu me ajeitar na cadeira né, e vamos continuar o pinguim, pelo que eu lembro, no último episódio eu fiz o pinguim, a fase do pinguim, a 1 e a 2 né, e agora vamos para a 3, deixa eu ver aqui, ter certeza né, a 2 está completa, a 1 também, então nós vamos para a 3, que aqui falta 4, aqui falta 6, e aqui falta 9, então vamos lá, isso aqui eu acho que é do barco, isso, então, acho que é aqui, deixa eu ver, vamos lá, lembrando que os loads eu vou cortar, tá, outra coisa que eu também vou fazer, se eu ficar enrolando demais durante a fase, eu vou acelerar o vídeo, o link, o link não, eu vou deixar um card no canto superior direito da tela, da fase do modo história que eu fiz, tá, e bora, vamos ver aqui, deixa eu já ativar as bagaça aqui, pontos vezes 2, minikit, e o imune, vou saber se tem algum minikit aqui, tem, tem um, não, não é aqui, caceta, deixa eu já desativar aqui, peraí, deixa eu, só para trocar mesmo, eita, lasquei, opa, destruiu, ah, já sei onde está, deixa eu ver, está para cá, deixa eu já destruir esses barquinhos aqui, já destruiu um bagulho que eu nem sei o que que é, está para lá, eu não lembro como é que eu destruo isso, acho que dá para passar para baixo, não dá, não é aqui, era, aqui, como é que é fundo do barco? Ah, é o X, o barco não, subiu marino, e não dá para passar, eu tenho que destruir ali então, né, vamos lá, como é que eu destruo, eu tenho que destruir ali, mas não lembro como é que é, ah, já sei como é, de outra, eu tenho que ir, peraí, tenho que descobrir qual é, aí, ó, pronto, eu venho aqui, ó, não, hum, pera, isso é para aquilo ali, né, ah, jumento, cadê o Batman, Batman, vamos lá, destruiu um, falta o outro, vamos lá, Batman, não destruiu, que mentira, caramba, vamos de novo, peraí, o que é aquilo ali, elas estão voando, caceta, maluco, está difícil, peraí, vamos lá de novo, o que eu queria falar para vocês, galera, que é o que está acontecendo ultimamente, ih, começou a chover aqui em casa, ih, eu estou preso, a bomba me prendeu, peraí, não, aí, aí foi sacanagem, hein, não, peraí, por que tem que estar naquele cantinho, cara, vem, aí, o que eu quero falar para vocês, ultimamente, eu acabei recebendo alguns comentários, que é o seguinte, é, pedindo para que eu postasse mais, o Lego Batman, galera, uma coisa que eu acho que, eu não sei se vocês perceberam, porque muita gente fala, ah, Stuart, eu sou seu fã, aqui, não sei o que, posta mais tal vídeo, galera, é o seguinte, se vocês são fã mesmo do canal, vocês sabem que eu tenho, um, vocês sabem que eu tenho uma programação, certo, que eu criei para o canal, meu Deus, zira, caralho, eu estou colocando para virar essa, o Silga, é, eu tenho uma programação no canal, vocês sabem disso, para quem acompanha o canal, sabe, né, que eu tenho uma programação, e eu sigo ela, então, não fica falando, ah, Stuart, posta tal vídeo, que está demorando muito, cadê os vídeos tal, cadê os vídeos não sei o que, galera, calma, eu vou postar, não precisa ficar, ah, posta logo, eu quero que você poste logo, que não sei o que, calma, não precisa ter pressa, saca, eu vou postar, eu estou gravando vários vídeos, eu vou postar, calma, todo mundo sabe, quem acompanha o canal, sabe, que eu tenho uma programação, então, para de encher o saco, diz que é fã do canal, mas não sabe a programação, que eu tenho no canal, caramba, vai, sai daí, barco, fala que é fã, fala que gosta do canal, mas não sabe, que tem uma programação, que eu sigo, uma programação no canal, vocês deveriam saber disso, né, mas beleza, isso foi um, então calma, eu vou postar os vídeos, não precisa ficar pressando, ai, posta logo, ai, você deveria postar todo dia, então para, mano, eu não quero postar todo dia, porque eu não tenho paciência, para ficar fazendo vídeo todo dia, tá, é só uma briguinha, um, só para vocês, né, dar uma paciência, para mim, caramba, não desliguei, porque eu vou fazer as coisas, não precisa ter pressa, tá, 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 eu só não sei onde ele está, eu acho que ele está ali naquele, eu tenho que apertar aquele botão, deixa eu vir aqui, nossa, está caindo o maior pé d'água, ah, eu já peguei aqui, eu não consigo apertar isso, que merda, eu não sei nem vocês estão conseguindo ouvir, eu não tenho medo de jogar isso, cara, como que aperta aquele botão ali, é com isso aqui, ah, o cara está caindo o maior pé d'água, espero que não acabe a luz, cara, eu estou gravando aqui, velho, poxa, eu bati no botão, porque não foi, meu Deus, cara, que jogabilidade estranha, aí, outra coisa também, é pessoal falando, ah, Stuart, por que você não grava, sei lá, grava o, o Lego Indiana, você não fez o 100% do Lego Indiana, faz jogo do, faz gameplay do Lego Indiana, galera, tem gameplay do canal também, mano, vocês dizem ser fãs, fala que gosta do canal, mas pô, tem tudo no canal, só vocês procurarem, tudo do Lego Batman tem no canal, então não fica falando, tipo, ah, faz isso, faz aquilo, outra coisa também, que eu também não gosto, uma coisa que eu também não gosto, quando alguém fala, é, que eu odeio, né, quando a pessoa pede, é assim, Stuart, joga tal jogo, saca, porque eu quero que você jogue, caralho, esses malucos, é tudo chato, mano, puta que pariu, vocês são chatos pra caralho, uma coisa que eu odeio, é assim, eu crio o canal, pra jogar jogos que eu quero jogar, não jogos que vocês querem que eu jogue, ah, vai tomar no cu vocês, hein, porra, acho que vocês entenderam o que eu quero fazer, eu tenho que destruir isso aqui, então assim, por favor, parem de ser, parem de ser, o tipo de pessoa, que quer mandar, saca, ah, Stuart, eu sou a única bolacha do pacote, por favor, jogue tal jogo pra mim, porque vai ser bom, você, acho que combina com você, cara, deixa eu jogar meus joguinhos, aqui, tá, ah, meu Deus, esse cara do capeta, chato pra caramba, ah, é sério que você tá vivo ainda, então assim, vocês darem, darem a sugestão, de eu jogar, tal jogo, ok, eu aceito, mas de vocês ficarem falando, pra que eu jogue tal jogo, aí já é sacanagem, né, aqui, o tesouro tá ali, pronto, pronto, vambora, vambora, assim, ficar falando, Stuart, joga esse jogo, porque é bom, Stuart, faz esse jogo, Stuart, eu quero que você faça esse jogo, calma, 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 galera, eu vou fazer, não é assim, faz porque eu quero que você faça, pelo que eu lembro, quem criou o canal fui eu, cara, eu peguei todos aqui já, não, falta aquele só, pronto, peguei, 10 de 10, já tem tudo aqui, então assim, galera, calma, eu vou trazer Lego Batman, não precisa ficar me enchendo o saco, para trazer Lego Batman, eu vou continuar, tá, é óbvio que eu vou continuar, é óbvio que eu vou fazer o 100%, eu falo em todos os vídeos, que eu vou fazer o 100% do Lego Batman, então para, de ficar falando, não é Stuart, você tem que fazer o 100% do jogo, tá, eu vou fazer, eu já falei que eu vou fazer, não é à toa que se chama, detonado Lego Batman, porque eu vou fazer o detonado, é o 100% do jogo inteiro, eu vou pegar todos os tesouros, eu vou pegar todas as caixinhas vermelhas, eu vou fazer as missões secretas, eu vou comprar todos os personagens, então, calma, tá, calma, eu vou fazer as coisas, não precisa ficar, falando o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, tá, outra coisa que eu estava falando, é de sugestão de jogo, vocês querem sugerir jogos para mim, ok, eu aceito a sugestão, mas não fica falando, você tem que fazer esse jogo, porque eu quero que você faça, não é assim, você falar, Stuart, dá uma olhada nesse jogo, tem como você trazer para o canal, ok, eu vou olhar o jogo, e vou ver se, é bom para trazer para o canal, se eu vou gostar do jogo, se eu não gostar, eu não vou trazer, entenderam, aí, antes que alguém fala, Stuart, mas você tem que trazer o que a gente quer que você traga, porque assim, você não vai crescer, você não vai ganhar inscrito, cara, eu não estou aqui atrás de números não, cara, eu estou fazendo vídeo para entreter vocês, para divertir vocês, eu não estou fazendo vídeo para agradar, tá, não é vídeo para agradar vocês, eu estou fazendo vídeo para que eu me divirta, tá, para que eu esqueça um pouco dos meus problemas, e para que eu divirta vocês, é para isso que eu estou fazendo vídeo, que eu faço gameplay, para me divertir, e para divertir vocês, não para agradar, se eu quisesse agradar vocês, sei lá, eu, eu desce meu telefone para vocês, e a gente se encontrava, sei lá, num motel, num bar, saca, então, para com isso, de ficar, mandando eu, eu jogar um jogo, eu não vou jogar, porque você está mandando, ai, cara, eu estou tão puto com isso, eu fico tão bravo com isso, de pessoas se achando, na última bolacha do pacote, sabe, me dá uma raiva, você não é o único no mundo, então, para de, se achar, o importante, saca, o meu avô está apontando para lá, mas não tem nada para lá, ok, talvez tenha uma passagem secreta, por aqui, que eu não vi, tá, hum, talvez seja para lá, deixa eu ver aqui, tem uma escada aqui, então, espero que vocês, não se sintam, ofendidos com isso, eu só quero que vocês tenham calma, eu vou fazer tudo, no meu tempo, e da minha forma, não da forma como vocês querem que eu faça, como já falei, eu quero ser um canal diferente, tá, eu não quero ser um canal igual, aos outros canais, é pelo jeito que eu acho que não está nessa parte não, ô Robin, eu preciso subir na escada, Robin, obrigado, então calma, não precisa ficar apressado, você tem que postar logo, você demora muito, deixa eu demorar, ai, caralho, eu não vi, temos aqui, aqui tinha um tesouro, né, ali tem o tesouro, eu não lembro como eu vou para aquele lado ali, onde está apontando, talvez não seja por aqui, deve ser, deve ser por aqui, deixa eu ver, é, por aqui, segue, não é por aqui, oxi, explicações dadas, discurso de, putaço dado, então espero que vocês entendam, ok, que não fique mexendo o saco com isso, isso me dá uma raiva, uma raiva tão grande, de pessoa que não tem paciência, não tem paciência para esperar as coisas, caso vocês não perceberam, meus vídeos não é suquinho de laranja, que você coloca água, açúcar e pronto, tá bom, tá pronto, não é assim, deixa eu pegar o, o, coringa, ah, Sturge, mas você está demorando demais, cara, se eu estou demorando demais, sabe o que você faz, mano, tem um monte de canal aí no YouTube, que faz gameplay desse jogo, aqui um refém, tem um monte de canal no YouTube, que faz, fez gameplay desse jogo, por que você não vai assistir lá, vai lá e assiste, tá com pressa para ver a série terminada, vai ver outro canal aí jogando, eu nem me preocupo com isso, pode ir lá, fica à vontade, não tem problema não, pegar essas moedas, já que estão aqui, né, dá licença, porra, pronto, deixa eu ver aqui, eu já peguei quantos? 5, eu tenho que entrar aqui, eu nem precisava fazer aquilo, é para cá, que é o Batman vermelho, a Batmorsa, que tem aqui, tem uma porta, então é aqui que está o tesouro, tem que colocar para cá, joga aqui, deixa eu ver, não, não, não é aqui, deixa eu ver, ah, já entendi, tem que colocar para lá, aqui, era para esquer, para cá mesmo, aqui é só o multiplicador de pontos, para pegar ponto, calma, calma, tá, não deu certo, eita, lasqueira, pera, deixa eu pegar alguém que pula duas vezes aqui, tem que ter um tempo, pronto, era só isso que eu tinha que fazer, que é aquela setinha, não, não é aqui não, é aqui, entra caceta, e vamos embora, tem que ter, pode ser o senhor frio, tanto faz, uma coisa que eu ia fazer, eu ia falar sobre esse assunto, em um vídeo, em um vlog, só que eu quero saber, mano, eu não vou perder a cabeça no vlog não, melhor perder a cabeça no jogo de, do Lego mesmo, porque o assunto, é sobre isso né, ah não, já quebrei aqui, então é melhor já quebrar a cabeça, perder a cabeça, falando, dando bronca em vocês, por causa disso né, no próprio vídeo do Lego né, que é, é isso que o pessoal fica reclamando, nos comentários, e antes que alguém, ah Sturt, mas que comentário que é, eu não estou conseguindo achar, eu deletei, tá, eu deletei o comentário, para o pessoal não se sentir, ah eu sou importante, ele me ouviu, falando, e, e vai fazer isso, porque, eu quero que ele faça, não, não é assim, que a banda, a banda toca não, no meu canal não é, uma coisa que eu odeio, é fazer algo, que eu não quero fazer, saca, é ainda mais, fazer algo, só porque alguém, pediu, para que eu fizesse, não, tô nem aí pra vocês, tô com pressa, Vocês querem me bater? Aqui eu venho com a... Pula aí, caceta. Puxa a alavanca, vai criar escada. Esses caras aqui, eles querem bater, mas depois que eu começo a bater neles, eles... Para. Beleza. Mais um tesouro pra conta. Ah, Stuart, por que você tá com o detector ativado? Porque eu tô impaciente, eu tô puto, e eu quero deixar ligado. Tá, aqui não tem nada. Então... É pra cá mesmo. Aí a gente pega o pinguim que tá pra cá. Ah, ela tem que subir lá, né? Ah, aqui. Tem que subir lá primeiro, né? Se eu não subir lá primeiro, eu não consigo. Ah, aqui. Daí troca para o pinguim. Ah, que legal, pinguim, você acertou em cheio. Pronto. Que daí vai destruir ali e a escada vai cair, eu nem me lembro. Não. Pra construir isso aí, imbecil. Tá, tem um pra lá. E tem a caixa vermelha, né, que eu tenho que pegar. Nossa, eu tava esquecendo disso, cara. Caraca, eu esqueci disso. Tem a caixa vermelha também. Aqui tinha um tesouro. Pega aqui. Pega isso aqui, não tem mais como pegar ali. Pega aqui. Pega aqui. Beleza. Vamos quebrar aqui, porque aqui tem mais peça. Não, não tem. Acho que aqui mostra que tem mais. Não foi mal. Aqui tem peça também? Eu não lembro. Eu sei que tem um negócio mostrando ali. Ok, aqui. Nada, é só um espelho. Ah, vai ficar ali. Tá mostrando que tem peça, mas eu chego lá, não tem nada. Nossa. Tem que ficar grudado na peça pra pegar. Deixa eu ver aqui. Aqui fala que tem peça. Não, tem que ficar... Isso, virado pra aí. Ah, vai entender. Vamos destruindo tudo. Ah, já entendi. Aqui, ó. Tá vendo que tem essa bagaça? Daí eu construo. Vai furar o vidro, eu acho. É. Ali tem uma passagem. Aqui, se eu bem me lembro, tem um... Acho que é a caixinha vermelha que tá aqui. Pegar aqui alguém forte. Puxo pra cá. Certo? Ah, mas pra que isso? Pra isso aqui, ó. Eu subo aqui. É, só não consegui subir direito, né? Sobe. Pra você voar. Ah, voar. Como que vocês podem ver, isso daqui é um detonado diferente. Não é um detonado igual a todo mundo. Não desce não. Não desce não. Fica aí. Ah, é deixar assim. Pensei que era... O cara ia subir. Ai, que legal. Eu bati na parede. Vê se pode, né? O cara me pega e bate na parede. Vem pra cá. Caceta! Como que tá batendo na parede? Eu tô indo... O foda de você jogar em jogos assim, 3D, é que você não tem a profundidade. Tá bom! Então vamos... Aqui. Ô! Caixinha vermelha. Só porque eu falei dela, ó. Vai, mano! Porra, tá apertando pra pular do pula nesse caralho. Outra coisa também... Galera, se vocês não gostam de ouvir palavrão, é só sair do vídeo, tá? Porque não é porque vocês falam... Ah, eu tenho que parar de falar palavrão, cara. Já falei. Faz parte do meu dicionário. Tá? Pegar o tesouro aqui. Se vocês não querem ouvir palavrão, cara, vai procurar um canal que não fale palavrão. Pronto. Ah, eu puxo aqui. Era bom ter ido pelo outro lado, mas já tô vindo por aqui. Vai por aqui mesmo. Como eu sempre falo, vocês não querem ouvir palavrão? Sabe o que vocês fazem? Fecha o vídeo e vai procurar outro. Tá? Pra cá não tem nada. Tá? Tá? Tá, pra abrir a porta ali, tá? Mas aqui tem coisa, ó. Eu quis quebrar. Quebrei porque eu quis. Não precisava, mas eu quis quebrar. Aqui, se eu bem me lembro, tem um tesouro. Ah, aqui é onde eu tenho que estacionar o carro. Ah, tem uma roda aqui ainda. Não, pra construir. Ô, jumento. Tem outra roda aqui, ó. Constrói, capita. E o que que eu faço? Enfio ele aqui, ó. Pronto. Deixa eu já pegar essas peças. Eu tô querendo pegar. Tô achando que eu preciso delas. Tá aparecendo muito. Aqui eu uso o Senhor Frio. Pra liberar a moto. E colocá-la aqui. Eu só tô quebrando aqui pra pegar essas peças. Aí, sobe aqui e pega aqui também. Ô, é pra construir. Meu Deus. Cara, eu podia construir tudo de uma vez, né? Pra construir num por um é sacanagem. Deixa eu já pegar aqui. Sei que não é necessário pegar, mas eu quero. Só pra esse bagulho não ficar piscando na minha cara. Pega ali, pega ali. Ah, que legal. E aí, galera? Conversar aqui? Beleza. Bateu um papo cabeça. Colocar aqui. Coloca de qualquer jeito mesmo. Vai sair o tesouro. Pronto. Vambora. Eu vou embora com isso. Não sei se eu vou precisar. Mas eu vou embora. Peraí, tá falando que tem um tesouro pra... Ah, ali. O tesouro tá ali, ó. 10 de 10. Pronto. Tudo pego. Salvar e sair. Então, galera. Espero que vocês tenham entendido, tá? Parem de me encher o saco de que... Ah, Stuart, você tem que fazer as coisas mais rápido. Cara, o canal é meu. Eu decido se vai rápido ou não. Ok? Se você não gosta... Sabe o que você faz? Se desinscreve. E vai procurar outro canal. Pra satisfazer a sua... A sua vontade, ok? Aqui eu faço a minha vontade. Eu jogo o que eu quero. Às vezes, eu peço a opinião de vocês se seria legal trazer tal jogo. Tá? Eu peço a opinião de vocês. Mas não vai achando que... Ah, só porque eu pedi a opinião de vocês, vocês têm que... Mandar com que eu faça o que vocês querem que eu faça. Não é assim que funciona. Tá? E se gostou do vídeo, deixe seu like, seu favorito. Se inscreve no canal se você quiser. Se não quiser, pode fechar a página e viver sua vida. O link da playlist está na descrição. Caso você queira ver os episódios anteriores ou futuros. As redes sociais também estão na descrição. Tá? Facebook, Twitter, Discord. E é isso aí. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu vou tentar me acalmar um pouco. Né? Porque... Depois de fazer esse discurso de raiva. Né? De pessoas que... Não tem paciência nenhuma de esperar o jogo. Eu... Sei lá. Vocês parecem que não tem paciência. Essas pessoas não tem paciência. De esperar eu fazer as coisas do meu jeito. E elas querem que eu faça as coisas do jeito delas. Não é assim que funciona o meu canal. Eu faço o que eu quero. Eu jogo o que eu quero. Tá? Às vezes eu peço opinião de vocês. Se seria legal trazer ou não o jogo. Às vezes vocês dão a sugestão de jogos que eu posso trazer no canal. Eu tenho uma lista de... Sei lá. Acho que tem mais ou menos 50 jogos. Que foram sugestões de vocês. Eu vou trazer para o canal? Vou. Calma. Eu só tenho que ter a vontade de jogar o jogo. Tá? Como eu falei. Eu trago jogos que eu quero jogar. Não adianta você falar. Ah, Stuart. Joga Fortnite. Porque eu quero que você jogue. Eu não vou jogar só porque você quer. Tá? Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para me divertir. E para divertir vocês. Não é à toa que se chama entretenimento. Que é para entreter vocês. E é isso aí. Mesmo assim, obrigado a todos vocês. Valeu. Falou. Fiquem bem. Ai, ai. Cambio desligo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON